Salve galera do YouTube, eu sou Lilo, eu sou o SDS, eu sou o Ronald galera, salve salve, estamos no desafio hoje no jogo, desafio da farinha pessoal, não topa não topa, vou fazer engolir farinha hoje, quem perder hoje vai cheirar muita farinha de trigo, de trigo, de trigo, de cheirar aí né pessoal, de trigo né, que é mal hein, farinha só de trigo mano, vamos lá galera, duas rodadas para cada um né, vamos ter duas rodadas para cada um, galera, eu começo pessoal, então, quem fizer o menor recorde vai levar na fuça, vamos lá né galera, vou começar pela 8, vou escolher a maleta 8, escolher a maleta 8 Ih, perdi 75 mil já Nossa, perdi 1 milhão já, ai Que bom né Maravilha Vamos estreando seu cabelo black power hoje né Olha pessoal, o cabelo black power Comentarista 1 milhão já era ai, isso ai vai levar um ó, olha lá rapaz, já tá indo pro saco já Tá pedindo uma farinha, esse cabelo, acho que segura bastante farinha hein Vai ficar um, igual uma nuvem né cara, pra branquinho Sabe por que eu já sou branco já cara, vai ficar igual um fantasma Vamos lá galera, que eu tenho chance Ai, 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 ai Ai, 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 ai É a quem assistir esse daí era antigo essas arras vezes pareavo é Topa ou não topa, nossa senhora Só que aqui não vale topar não É Tem que ir até o final galera É Até o final em, quem não pode topar não escolher as duas maletas finais senão já viu é a regra do jogo quer escolher a 21 não, eu vou deixar ela no cantinho vou escolher esperar eita porra é que eu confio na maleta que eu escolhi apesar que quem for mal na primeira tem a chance da segunda rodada ainda azarento tu é de cincão acho que você escolheu a maleta de cincão nossa falei você está certo é uma maleta de cincão olha o que você me fez olha o que você me fez ganhou cincão continua com a minha maleta 8 oh cincão ah começou muito bem que é por segunda vai lá vanício vai lá vanício ele já ganhou cincão se você tirar 4 real na próxima você já está melhor bora lá vanício para hoje escolha a maleta cincão começou muito bem nossa companheira aqui é bem ótimo excelente grande jogada o velhice tirou 25 mil 75 mil 300 galera quem fizer o pior recorde vai levar farinhada topa ou não topa é não topa 30 mil eu estou rindo à toa aqui mas vamos ver tudo pode acontecer ele deu uma grande agora 765 é louco 300 só de boa 50 centavos essa é a pior maleta que pode existir essa sequência 8 não devia existir 400 mil bacana se a pessoa vanício vai lá escolheu se é tua maleta de um milhão de um real talvez um real ó estava no viado ali que é 24 agora o milhão que é 24 caramba sabe porquê que estava no 24 porque é o número que mais dá né com a lógica só podia está lá o número que mais dá foi isso que estava lá deve ter escolhido marcou perdeu 500 mil e esse foi o meio milhão ó o 5 ela não ganha mais ela não ganha mais aí é fácil de novo é um real tem um real ali será que ela ganha um real também eu estava falando que o Ronald já ganha 5 dá para você comprar uma madura viva disso viva disso viva disso vai ficar com 4 reais viva um real você faz com 5 o Ronald eu sei lá muito dinheiro eu faço muito dinheiro e eu estou rico galera vem aí 5 eu fico feliz por ganhar da minha mãe não dá para comprar um quilo de carne passou de mim problema está melhor que seja está torcendo para ela tirar um real vai ganhar 50 real ou 100 mil é uma diferença enorme e não pode topar tem que arriscar nesse jogo desafio é que é minha mesmo 50 real 100 mil participante agora é minha vez galera ai 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 qual que eu escuro nem sei 1 milhão está no 24 na segunda eu ganho ainda não tem chance 1 milhão eu venho para o 9 milhão na próxima eu ganho 1 real eu venho vem de mil milhão não fila da mãe já ô louco vai caramba a minha é 9 ai meu caramba até que fio assim que eu não ganho mais não empato com você porra se ferrar tirei duas boas no começo para lá nossa 26 5 mil não dá nada galera 5 mil é dinheiro do pinga dinheiro do pinga sai para lá você conhece o centavo maldito sai da reta ai ui 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 ganhou 5 reais toma 5 reais ai 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 6 mil sai daí já era de se esperar só de né caminho ah 24 isso boiola só veio eu sei só tiver comigo mano eu não tenho eu também não tenho cara vai dar impacto esse jogo 50 real ui essas horas não vale nada né 50 real nesse jogo ai 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 não dá nada eu vou ganhar um milhão mesmo eu vou ganhar um milhão fila da vai ganhar um milhão nossa só se for espiga espiga um milhão um milhão é um real é uma espiga gigante né cara um milhão o que você quer um real eu vou ganhar 400 mil agora a minha maleta é de 400 mil galera nem se preocupe fica calmo um milhão 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 fodeu agora fodeu galera ai feliz ainda perderam 50 mil tô com o quilo felicidade ainda olha felicidade nossa que alegria que eu tô cara que alegria que eu tô cara sai fora olha o real agora tchau real escolhe um real agora o importante que você pode escolher ainda né ai filha da mãe caroa bom pelo menos mais que eu né cara caramba caroa cai o último mesmo vai você quer um real ou 400 daí ai não nem 400 um real que um real cara sai fora um real ou 400 um real filha da mãe não dá nada isso ai vai ser resolvido no segundo surdo eu devolvi o troco ficou falando que ia ganhar 5 e eu ganho outro joga aí que eu parou vamos lá galera ai 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 o bolo do robo cara não dá nada assim que diferença que faz 5 um real cara 5 galera igual que vai ganhar olha lá um real já tá eliminado já é tem que passar do 5 né que é teu recorde é se tivesse um real ia continuar valendo o 5 né é porra tomando o rabo que é um real cara opa começou o massacre 400 400 galera o bico ele cai de pouco dinheiro o cara fica perdido que felicidade perdeu 50 mil ali uuuuuh uuuuh 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 uuuuuh 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 eu ganhei o 500 conta meu caralho uuuuuh uuuuuh 5 reais eu não ganho mais pode ter certeza vai ganhar as quantas centavas uuuuh 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 uuuuuh uuuuh aqui não dá nada fica zoando o outro 500 também não é jogo de sorte mesmo aqui pode ficar zoando o outro né não é jogo de aqui nesse jogo vale o bullying né cara aqui não não tem muito o que fazer né nesse jogo bullying ta liberado aqui pra zoar o outro uuuuh 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 uuuuuh uuuuh 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 ありがとうございます uuuuh uuuuh uuuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh 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 eu tô fudido eu tô fudido eu tô fudido ganhando 100 mil aí tia né sequestro é salvo eu não vou fazer ah não sequestro é salvo e agora 100 mil vila da mãe empatei com você se tiver empate depois fica o Zé Tocinha tá com sorte eu vou deixar o papel no estilar e ganhar um real agora eu quero avaliar o jogo a meta é 10 letra 10 maleta 10 não foi ah maleta 10 1 milhão não foi eu dei 80 eu não sei 100 conto já me tira mas também não ia adiantar nada né pra ela o importante é tirar mais de 100 mil que ela já tirou 6 na primeira 75 mil 750 mil tirando 0 copas ou não copas oxe não sei não só tem caramba cara caramba eu tenho que tirar mais de 100 mil pra me salvar nossa só tenho 200 100 mil 100 mil pra mim empata tudo viva Alice viva Alice empata tudo vamos para o mata mata daí né vamos para mais uma é se ficar empatado ah é se eu tirar mais do que vocês vocês vão ter que ir pro mata mata vocês dois também né é que coisa louca né cara tanto número os caras conseguem empatar se eu tirar mais daí já não vai porra meu copas ou não copas copa ou não copa o espectador aqui pode tirar 300 pode tirar 10 reais também né é só 300 10 reais 1 real é se eu tirar menos de 100 já vai ficar com 100 viu a única coisa que pode mudar teu placar é o 300 viu senão vai ficar com o recorde da primeira rodada é copas ou não copas nossa tem que tirar mais de 100 mil do que isso vai apertar né ó copas ou não copas o real tá ali aí ixi presente já era descarta já ia apertar aqui já era copas ou não copas esse aqui já não copa ele copa o real não ganha copa o seu já era o seu já era copa ou topa topa aí já era vem pra cá ai 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 agora hora da decisão hora da decisão a nega daí pra passar daí é se eu passar de 100 mil galera daí daí vai ter o mata-mata entre os dois aí agora se não eu já vou levar uma mas quem que vai acertar de mim de nós dois pega um pouquinho o punhado de cada ah não isso não vai acontecer não vai sim vanício eu pego a direita você pega a esquerda não aí você com esse centavo já era seu lixo 10 mil isso aí comecei bem galera sai de mim trigo um real cada um é vibração total aqui ah olha os piores ali eu já tirei fora já né fiz a limpa nesses limites ai 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 copa ou não copa ai caramba fila da fruta ah feliz apesar que essa daí não ia me salvar mesmo isso sai fora ai 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 ui ui ai ai ui ui ai ai chora já já tá chorando aqui agora só os 100 mil 200 400 500 poucos que me solam ai ah só tem muita coisa feia ali muito número pequeno né preciso de ai ai nem ah sem você ia empatar com nós daí é nós três pro mata-mata daí caramba eu tô indo com vinagre mesmo é hoje que eu vou ai galera só tem duas maletas ao meu favor ah não dá nada eu escolhi a de 400 mil eu tenho certeza que eu escolhi é boa olha o dedo cruzado aqui olha eu escolhi de 400 cara falei olha de 200 eu preciso de 200 eu tenho o dobro já quer ver quer ver eu vou levar já sai fora fila da mãe já era vai levar vai levar já era como é que vai ser essa feira ai ai fila da polícia já era perdi já galera deixa apoiado em algum lugar para gravar fila na chucha bonitinho não pega direito você pega de cima tira copa ou não copa caralho vamos lá vem cá jogo de sorte não é comigo galera tira toquinho tira toquinho não deixa aqui essa toca aqui tá com toquinho né é um de cada lado segura não você vai segurar a bacia eu não para não poder pegar não já vira tudo cara não mas aqui é nós dois é mas vira os dois uma vez cara assim não tem graça bonitinho vamos pegar aqui meus dois juntos vira os dois aí velho e eu filmando e eu filmando olha que louco rapaz é isso aí galera é nóis até a próxima